Com a segurança no seu DNA, a Volvo aderiu ao Programa Nacional de Etiquetagem. E isso, claro, busca evitar acidentes nas estradas. Confira! Programa Nacional de Etiquetagem Veicular, em vigor desde 1º de janeiro, institui a publicação e-mail digital de etiquetas sobre itens de segurança em caminhões. A iniciativa do programa permite que os prováveis consumidores possam comparar os recursos de segurança oferecidos pelos diversos fabricantes do mercado. Estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, o Programa de Etiquetagem Veicular regulamenta alguns dos requisitos para adesão das montadoras de caminhões ao Programa Rota 2030. O Rota 2030 é uma ação governamental de incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico na indústria automotiva. A etiquetagem veicular traz informações de desempenho dos veículos considerando atributos de segurança ativa e passiva. O objetivo é auxiliar os transportadores na escolha mais consciente de seus caminhões, buscando sempre aqueles modelos que oferecem maiores níveis de segurança. Considerada uma das marcas mais envolvidas com segurança veicular no mundo, a Volvo já aderiu ao Programa de Etiquetagem Veicular. A empresa lembra que o seu compromisso com a segurança faz parte da empresa e de sua história e está no DNA da marca. Um exemplo desse envolvimento com a segurança foi a criação do cinto de três pontos em 1959 e a abertura de sua patente para beneficiar toda a sociedade com mais de um milhão de vidas salvas. A Volvo é mundialmente reconhecida por produzir os caminhões mais seguros do mundo. Os caminhões da marca apresentam recursos como piloto automático com frenagem automática de emergência, controle eletrônico de estabilidade, monitoramento da faixa de rodagem, detector de atenção do motorista, entre outros. A Volvo, ao aderir ao Programa de Etiquetagem Veicular, já anunciou que as etiquetas dos caminhões da marca estão disponíveis junto às fichas técnicas de cada modelo no site da marca. Legenda Adriana Zanotto